Vamos agora, pessoal, a nossa quarta bateria de questões com resolução assistida, versando sobre o tema criptografia simétrica e assimétrica. Nesse contexto, vamos para a nossa primeira questão. Acerca de criptografia e detecção de intrusão, julgue os itens subsequentes. Em uma mensagem criptografada por uma cifra de bloco, a alteração de qualquer bit da mensagem cifrada impede sua correta decodificação daquele ponto da mensagem em diante. Pessoal, isso daqui só se torna verdade quando você usa aqueles métodos de encadeamento de blocos, o que nós entendemos como modos de operação. Só que nem todo modo de operação se encadeia de tal maneira que o resultado da criptografia do bloco seguinte depende da criptografia do bloco anterior. Ou seja, você vai criando um mecanismo de entropia de tal maneira que um bloco vai influenciando no bloco seguinte. De forma nua e crua, cada bloco é independente. Ou seja, um bloco de x unidades de bits é independente do anterior e do posterior. E isso vai fazer com que essa afirmação não seja verdadeira. Então, 116 aqui se encontra errada. Por que, pessoal? Porque na cifragem de bloco, na sua forma básica, na sua forma primordial, um bloco não interfere nem é elemento de interferência, seja no anterior ou no posterior. Para isso, existem os modos de operação, que são os modos de operação que requerem o encadeamento. Coisa que nem todo modo opera dessa forma. Por isso que a número 1 está errada. Questão número 2. No que se refere à criptografia, julgue os itens a seguir. Na cifra de Playfair, o algoritmo de criptografia utiliza m letras de texto, claro, sucessivas. E a substitui por m letras de texto cifrado. Essa substituição é determinada por m equações lineares em que cada caractere recebe um valor numérico. A0, B1, até dizer que é 50. Ou seja, trocar letras por números não é a essência, não é a natureza dessa cifra apresentada pela questão. A cifra de Playfair, pessoal, ela trabalha de forma a montar uma matriz dentro de um quadrante de números, onde você vai montando os extremos dos polígonos desenhados e a partir daí você vai compondo essa cifra. Você tem os elementos do canto superior direito e do canto inferior esquerdo e você vai inferir os outros dois extremos. E tem umas regras de que quando o número é colocado na linha, você vai encontrar o equivalente na linha de baixo e assim vai. Isso aí está bem exemplificado no curso de criptografia do nosso cabedal do curso itinerante, disponibilizado também no Provas de TI, mas você pode pesquisar naturalmente na internet que você vai encontrar a explicação da cifra de Playfair, que não tem nada a ver com isso que está sendo mostrado aí na questão. Vamos para a questão de número 78. A criptoanálise, baseada nas propriedades do algoritmo de criptografia e a força bruta, que compreende a tentativa de quebra de todas as chaves possíveis, ou seja, tentando uma a uma, constituem tipos de ataque a um algoritmo de criptografia. Beleza, não são somente esses, eles constituem tipos de ataques. Isso aqui é verdadeiro, de A a Z, não há o que se questionar. Ele não está dizendo que essa técnica vai resolver o problema, mas é uma das formas de você combater a criptografia através dessa criptoanálise, seja das análises diferenciais, lineares, ou até mesmo dos ataques de força bruta. Por essa razão, nós temos aí a 77 errada e a 78 correta. Vamos agora à questão de número 3. 3. Em relação à criptografia, julgue os próximos itens. Uma chave criptográfica, utilizada para manter a confidencialidade de uma informação, é enviada ao destinatário para que ele possa visualizar a informação criptografada, ou seja, criptografo, alguém do outro lado precisa ter a mesma chave usada para misturar, para poder desfazer o processo. A chave é a mesma para o remetente e para o destinatário. Esse tipo de criptografia é, portanto, considerado assimétrico. Pessoal, essa letrinha, esse A, ele invalidou toda a afirmativa. Eu falei para vocês em ocasiões anteriores que o CESP, ele quando torna uma assertiva errada, ele torna por mais de uma razão. Nesse caso, você está tendo justamente o contra-exemplo, que é quando a questão está errada por um único motivo. Via de regra, esse motivozinho, ele vem no final. Por quê? Porque o candidato, na leitura da questão, ele entra no clima de já ganhou. E nesse procedimento, ele termina perdendo a questão, crente que marcou o ponto tão desejado. Tá bom? Então, a 109 aí está errada. Vamos agora para a 110. Para executar cópias de segurança de servidores de rede, é possível... Opa, beleza, né, gente? Já me inclinei aqui a marcar o sim. É possível utilizar hash criptográfico a fim de validar a integridade de um ou mais arquivos. É, pessoal. Só que a questão ainda me diz o seguinte, ela me diz implicitamente que hash não é a única solução. Mas eu posso utilizar o hash para resolver esse tipo de problemática. Tá bom? Vamos agora para a questão de número 111. A assinatura digital permite atestar a autenticidade e a integridade de uma informação quando apenas o proprietário da informação conhece a chave privada. Assim, a verificação da assinatura é feita por meio da chave privada. Pessoal, não. Questões envolvendo a chave privada e a chave pública, você tem que procurar logo, em algum momento na questão, algum termo que diga, alguma expressão que indique que a chave privada foi exposta. A chave privada do remetente, ela nunca é exposta. E outra coisa, se a assinatura digital é feita pela criptografia com a chave privada, o processo inverso só pode acontecer com o uso da chave pública. É da chave pública, tá bom, pessoal? Razão pela qual nós temos esse gabarito aqui para a questão de número 3. Certa somente para a questão central e errada para as outras duas. Tá bom? Vamos agora para a questão de número 4. Com relação à certificação digital, julgue os itens que se seguem, tá certo? Julgue os itens que se seguem. Na criptografia de chave pública assimétrica, são utilizadas duas chaves diferentes. Uma privada, que é confidencial, para criptografar os dados. E outra pública, para decriptografar os dados, a qual é distribuída aos destinatários. Aqui você pode entender o seguinte, que a questão está referenciando a assinatura digital. Se a questão estivesse realmente referenciando a assinatura digital, tudo que está escrito aí está correto. Porque a assinatura digital pressupõe criptografar alguma coisa com a chave privada, e realizada a criptografia com a chave pública, ambas aí de quem enviou. Entretanto, pessoal, em análise de questões de concurso, toda vez que você ler o termo criptografia, ou seja, garantia da confidencialidade, você não pode misturar isso daqui com o processo da assinatura digital. Ah, Gustavo, mas é possível sim eu realizar a criptografia com a minha chave privada, e decriptografar com a chave pública, garantindo assim a autenticidade. Pessoal, para questões de concurso, a palavra criptografia, ela está associada, na resolução da questão que eu estou falando para vocês, ela está associada à garantia da confidencialidade. Justamente essa questão foi colocada aqui para que você tivesse essa noção de como é que as bancas operam. Então, assinatura digital é uma coisa, criptografia é outra, pelo menos no contexto de concurso público. Isso é assim para o CESP, é assim para outras bancas também, e é preciso que você se naturalize com esse tipo de comportamento. Se você questionar isso que eu estou lhe falando, você vai encontrar N justificativas nos livros que vão te apoiar, só que você não vai acertar a questão de concurso, está certo? Então, eu prefiro que você acerte a questão, do que você tenha a convicção de que seguiu o livro de A a Z, entretanto, não foi aprovado no concurso. Você passa no concurso, lá na frente, a gente questiona o que foi feito, o que foi desenvolvido pela banca. Mas a regra aqui é marcar o ponto. Se a regra é marcar o ponto, essa questão aqui está errada, de acordo com o raciocínio que eu passei para vocês. Questão de número 5, julgue os próximos itens relativos aos conceitos sobre criptografias, algoritmos simétricos e assimétricos de criptografia. 101. O algoritmo RSA, baseado na construção de chaves públicas e privadas, utiliza números primos? Utiliza sim. E quanto maior for esse número primo escolhido, mais seguro será o algoritmo. Pessoal, a afirmativa está correta. Por quê? Porque esses números primos grandes, eles são escolhidos para a geração da chave. Se a questão dissesse que a chave era um número primo, é mentira. O que a chave é, é um produto, é o resultado de um certo processamento em cima de dois números primos gigantes. Então, já construindo algum conteúdo em cima da 101. Se alguma questão disser para você também que o algoritmo RSA tem a sua segurança baseada na dificuldade de fatorar números primos, isso também está errado. Por quê? Porque fatorar um número primo, pessoal, realizar divisões sucessivas de um número primo, não tem dificuldade. O número primo só é divisível por ele mesmo e por um. Então, qual é a dificuldade envolvida? Para que essa afirmativa que eu acabei de citar, ela seja 100% correta, tem-se que dizer assim, o algoritmo RSA tem sua segurança calcada, tem sua segurança embasada, tem sua força estabelecida na dificuldade de se fatorar números extensos. Uma coisa é o número primo usado na gênese da chave pública e da chave privada. Outra coisa é a dificuldade de se fatorar essas chaves, que não são números primos, mas, por sua vez, são números extensos. Perfeito? Então, fica aí mais um aprendizado da número 101, que está correta. Aqui está correta. Vamos agora a 102. A técnica utilizada para esconder uma mensagem secreta dentro de uma maior, de modo que não se possa discernir a presença ou o conteúdo da mensagem oculta, é denominada estenografia. Gente, a questão vem bem, mas, na verdade, essa técnica, ela é a esteganografia. Eu acredito, inclusive, que essa questão aqui não foi a intenção do avaliador escrever essa estenografia. Eu acho que foi um erro de digitação. Ele engoliu o GA e terminou tornando a 102 como sendo errada. Está certo? É a esteganografia, a ocultação da informação. O DS, na 103, Data Encryption Standard, E aí já vem a outra dica, vou reforçar, vou ser redundante. Toda vez que você encontrar alguma sigla, você tem que conferir se a tradução está correta. Você não pode partir do princípio que aquilo que se encontra dentro dos parênteses é a tradução perfeita. Por quê? Porque isso já foi indicado pelas bancas, principalmente como o CESP, como sendo motivo de anulação da mesma. Então, vamos lá. O que é o DS triplo, pessoal? É o DS realizado durante três iterações, ou seja, três vezes a repetição do DS. Utiliza exatamente por três vezes o algoritmo DS. Até aqui, tranquilo. Além de uma mesma chave de 56-bit para criptografar a mensagem. Bom, uma das formas de você criptografar com o DS é utilizando, sim, a chave de 56-bits, como ele está falando. Ou seja, uma mesma chave de 56-bits. Mas essa forma de trabalho, pessoal, é quando você utiliza o DS duplo ou o DS triplo, você vai ter que entender que ele opera da seguinte maneira. Ele primeiro mistura, ou seja, ele criptografa na primeira passagem. Na segunda passagem, ele decriptografa. E na terceira passagem, ele criptografa de novo. Do jeito que a questão está escrita, é o equivalente a você ter criptografado uma única vez. Por quê? Porque se eu criptografo com uma chave, e depois eu decriptografo com essa mesma chave, eu voltei para a estaca zero. E aí sim, quando eu criptografar novamente, eu vou realizar o embaralhamento da informação. Por quê? Porque quando você utiliza o DS triplo, você utiliza a metodologia EDE. EDE, ou seja, encripta, decripta e encripta novamente. Está certo? Então, na verdade, quando você utiliza o DS, você tem a opção de utilizar uma chave, duas ou três. Perfeito? Ou três. Da maneira que está sendo dito aqui, ele está sendo enfático e restritivo ao dizer que é a mesma chave, só que as iterações acontecem durante três vezes. Aí você pode pensar assim, Gustavo, fazer isso que a questão está mandando, eu já entendi. Ou seja, é meio que desperdício. Mas essa forma existe, pessoal, existe. Se você quiser realizar a compatibilidade de um sistema que utiliza o DS triplo com o sistema que utiliza o DS na sua forma básica, essa é uma delas. Por quê? Porque ambos, no fim das contas, vão realizar a criptografia e vão chegar em um termo comum. mesmo que um dos lados trabalhe três vezes mais do que o outro. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero dar com essa questão de número 103. Dessa maneira, nós temos aí a 101 correta, 102 e 103 erradas. Vamos agora para a questão de número 6. Questão 6, pessoal. Julgue os itens que se seguem relativos à criptografia simétrica e assimétrica. 140. Na realização por cifra de blocos em criptografia simétrica, cada bloco de determinado tamanho deve ser cifrado separadamente. Separadamente. Ok, pessoal. Até aqui, tranquilo. Assim como o conjunto de operações matemáticas envolvendo a chave deve ser repetido para cada bloco. Perfeito. Até aqui, tudo bem. Para que esse processo de cifra possa ser considerado seguro, deve ser empregada uma chave de 12 bits em cada bloco. Pessoal, deve é sinônimo de ordem, de que isso daqui é necessário e suficiente. Olha o tamanho dessa chave aqui. Gente, uma chave de 12 bits hoje, ela não representa uma segurança adequada. Nós temos aí as criptografias de fluxo que utilizam chaves iniciando com 40 bits que não servem para essa finalidade. E quem dirá uma chave de 12 bits, que é uma chave mais frágil ainda. Então, essa 140, gente, é uma questão que ela se encontra conceitualmente errada. Por quê? Porque ela elenca uma chave de tamanho pequeno. Vamos para a próxima. 141. Em criptografia assimétrica, o tamanho da chave é um parâmetro secundário para a confidencialidade. Pelo amor de Deus, né, gente? O tamanho da chave é de importância primária. Quanto maior a chave, maior o esforço computacional, maiores serão os recursos necessários para a quebra daquela criptografia. Tá bom? Seguindo adiante. O principal parâmetro consiste no emprego do algoritmo RSA. Gente, o RSA é um dos algoritmos, não é o único. Eu posso utilizar outros. E vamos lá. Que é resistente a ataques do tipo Man in the Middle e na confiança na autoridade certificadora. Pessoal, o RSA é simplesmente um algoritmo de criptografia assimétrica. Se você quiser resistir alguma coisa ao ataque Man in the Middle, né, que ele colocou como Man com E, né, homens ao meio, mas podia ser Man com A, né, Man in the Middle com A. Aqui, quem vai combater vai ser a certificação digital. Por quê? Porque você garante que a pessoa com quem você está se comunicando é realmente quem ela diz ser. E isso é uma característica de quem possui um certificado digital. Você se comunicar com alguém que não tem um certificado digital, você não garante que ela é quem realmente diz ser. E essa pessoa pode ser um homem ao meio, tá certo? Maiores dúvidas aí, vejam na internet. Dei uma pesquisada aí nos cursos, inclusive no nosso curso de criptografia, sobre esse tema Man in the Middle, ok? Então, questão de número 6, apresenta-se errada na 140 e na 141. Questão de número 7, a respeito de sistemas de criptografia e tipos de criptografia utilizados em sistemas de segurança de rede, julgue os itens a seguir. A criptografia simétrica é específica para conexões de redes não monitoradas. Pronto, aqui eu já matei a questão, né? Ele está dizendo que a criptografia simétrica serve para isso, mas somente isso. Por quê? Porque ele fala que ela é específica, tá? Então, aqui eu já vou marcar um E sem medo de ser feliz. Mas vamos ler. Uma desvantagem dessa técnica de criptografia é o fato de que, por meio de um ataque de CBC, Cipher Blockchain, um atacante pode extrair dados legíveis de uma conexão de rede interceptada, né? Então, na verdade, aqui a gente tem, às vezes você pode compreender que o ataque se chama Cipher Blockchain, mas, na verdade, você tem um encadeamento de blocos, tá certo? Esse encadeamento de blocos serve justamente para evitar que um atacante extraia dados de um determinado bloco e faça comparações ou análises lineares e diferenciais em um outro bloco, perfeito? Então, temos aí uma série de pontos que tornam essa questão de número 68 errada. Questão 69. Se um usuário A quiser enviar uma mensagem cifrada unicamente para o usuário B, bom, unicamente, pressupõe que somente um dos lados, somente o par comunicante, melhor dizendo, vai conhecer a chave. Seguindo. Sem que outros usuários sejam capazes de cifrá-la, um mecanismo de cifra adequado, nesse caso, envolverá o uso de criptografia de chave pública ou assimétrica. Questão correta, né, pessoal? A questão não é restritiva, ela diz o seguinte, um mecanismo de cifra adequado. É o único? Não. Mas ele funciona, ele resolve o problema. Então, dessa maneira, a questão 69 está correta. Vamos a 70. O algoritmo AS, Advanced Encryption Standard, permite, entre outras funcionalidades, e aqui, pessoal, já analisei o conteúdo daquilo que está entre parênteses da tradução. Entre outras funcionalidades, ele permite a utilização de cifras assimétricas durante o uso de uma seção SSL, TLS. Pessoal, aqui o conhecimento requerido é que o AS é um algoritmo que opera em cima de blocos e ele é um algoritmo simétrico. Então, ele é incompatível com essa afirmação feita logo adiante. Dessa maneira, nós temos aqui a questão de número 7 na seguinte configuração. 68 e 70 erradas, e a questão 69 está correta. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão de número 8. Com relação à criptografia, certificação digital e assinaturas digital, julgue os itens subsequentes. Em criptografia simétrica, quando são usadas funções cipher, block e chaining, cada bloco cifrado depende dos blocos anteriormente cifrados. É aquilo que nós conversamos ainda há pouco na resolução de outra questão. O encadeamento desses blocos serve para que trechos iguais em blocos diferentes tenham a mesma aparência. Então, se eu tiver a minha criptografia de bloco pura, sem o encadeamento, você pode ter certeza que a mesma informação, o mesmo conjunto de bits encontrado no primeiro bloco, no segundo, no terceiro e no enésimo bloco, eles terão a mesma aparência quanto cifrados. Dessa maneira, o encadeamento visa a dispersar esse tipo de coincidência, dificultando análises lineares, análises diferenciais, ou ataques que venham a quebrar a criptografia pela inferência desse conteúdo cifrado. Perfeito? Por essa razão, nós temos aqui a questão de número 8, com o seu gabarito correto. Essa é a ideia do encadeamento de blocos. Vamos agora para a questão de número 9. A respeito de criptografia, julgue os itens seguintes. Em um sistema assimétrico, garante-se a autenticidade da mensagem quando uma mensagem é cifrada duas vezes, primeiro com a chave pública do autor e depois com a chave pública do destinatário. Pessoal, a garantia de autenticidade é feita pela cifração com a chave privada do remetente. E não, essa autenticidade que eu estou mostrando para vocês, e não com a cifração com a chave pública de quem escreve. Porque aqui, pessoal, a coisa está tão travada que ninguém vai conseguir retirar, desfazer esse processo criptográfico. Primeiro, porque essa criptografia foi realizada inicialmente com a chave pública do autor. Então, somente o autor podia desfazer. E depois, com a chave pública do destinatário. Ou seja, somente o destinatário pode desfazer. Entretanto, como nenhum lado nem o outro conhecem a chave privada do outro extremo, eles só vão poder desfazer se eles entrarem em acordo. Se um utilizar primeiramente sua chave privada e depois o outro, que no processo criptográfico isso aí não é a regra. Então, essa 66 aí, ela está toda travada. Questão 67. Nos sistemas simétricos, as partes compartilham uma chave secreta, usada tanto na cifração quanto na decifração. Pessoal, certo de A a Z, essa questão é desse jeito que representa-se a criptografia simétrica. Questão 68. Uma assinatura digital consiste na cifração de um arquivo digital e do seu resumo com a chave privada. Pessoal, ou eu cifro uma coisa ou eu cifro outra. Via de regra e por questões de desempenho, eu só vou cifrar o meu resumo criptográfico. Ou seja, eu cifro com a minha chave privada o resumo criptográfico e o arquivo digital original segue aberto. Esse aqui não vai cifrado. Ele vai concatenado mais, vai ele e em anexo vai o resumo criptografado, mas não os dois. Por quê? Porque não tem sentido eu fazer isso. Ou eu faço um, ou eu faço outro, mas não os dois. Sabe por que não os dois? Porque a ideia de eu produzir o resumo é, eu tiro o resumo da mensagem, porque cifrar o resumo com a minha chave privada para garantir a autenticidade é mais econômico, é mais em conta do que eu cifrar o meu arquivo original. Mas se eu tirei o res, por que cargas d'água eu vou cifrar os dois? Está certo? Então aqui a questão apresenta um erro, inclusive, na própria lógica do processo econômico de cifração do res. Está bom? Então 68 errada em função desses aspectos citados. Dessa maneira, pessoal, está certa a questão. A questão aqui está garantindo ao mesmo tempo a autenticidade em função da cifração com a chave privada do remetente e também ele utilizou uma criptografia dupla a partir do momento que ele utiliza a criptografia com a chave pública do destinatário. Está bom? Ao mesmo tempo, nós temos uma situação que se garante a confidencialidade e a autenticidade. Então aí nós temos a questão de número 9, contendo aí alternativamente errado e certo para 66,67 e da mesma forma para 68 e a questão 70. Vamos agora à nossa questão de número 10. Com relação à criptografia e suas aplicações, julgue os itens. Alto nível de segurança das mensagens que trafegam em uma VPN é obtido pela cifração dessas mensagens sem necessidade de mecanismos de garantia de integridade. Pessoal, toda vez que se falar de criptografia, e aí fica o macete, você já tem que interpretar que a integridade é garantida automaticamente. Os próprios mecanismos criptográficos garantem a criptografia. Está certo? Então, isso você tem que levar para o concurso. Forma simples. Questão errada. Questão de número 119. A criptografia simétrica difere da assimétrica por utilizar um par, uma chave compartilhada entre as partes, que é usada tanto na cifração quanto na decifração. Realmente, essas aqui são as características da criptografia simétrica que a diferenciam da criptografia assimétrica. É um dos aspectos. 119, correta. Questão 121. Uma assinatura digital consiste na cifração do resumo criptográfico de um arquivo com uma chave pública. Errado, né, pessoal? Toda vez que se falar assinatura digital, isso aqui tem que rimar. Isso aqui tem que coincidir com quem? Com chave privada. Então, realmente consiste na cifração de um resumo criptográfico, ou seja, de um hash de um arquivo qualquer, de um arquivo digital com uma chave privada e não pública, como a questão está mostrando. Dessa maneira, nós temos aí somente correta a 119 e as outras estão erradas. Finalizamos esse bloco. Vamos mostrar aqui o gabarito para que você possa avaliar seu desempenho. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais questões. Tchau, tchau.